Fala galerinha do YouTube aqui, quem fala com vocês é o CP, tô jogando a corridinha aqui do Tornado, não conheço essa corrida, o pessoal fala que ela é muito boa, enfim, vamos ver que carro que nós temos aqui, eu vou tentar achar o XF, beleza, o povo fala muito bem desse carro, então vamos com ele, né galera? Então, arrumei um parceiro aqui pra gente tá jogando, pronto pra jogar, beleza, vamos esperar enquanto ele mexe, né galera? Galera, eu queria pedir um favor pra vocês, então, já dá uma rodada de like aí, ajuda na divulgação do vídeo, o canal tá interessando, mas tá fraquinho, é, infelizmente, né? Nós precisamos da força de vocês aí, pra dar aquela força, aquela turbinada no canal, beleza galera? Eu sei que eu tô devendo uma corrida, tô sem tempo, trabalhando bastante, mas logo, logo essa corrida vai tá no ar pra vocês, a corrida Missão Impossível do CP2, tá? Ela tá na metade já, falta uma parcela bastante grande ainda da corrida, mas logo, logo a gente vai tá colocando ela aí pra vocês, beleza? Então, vamos começar essa corridinha aqui, só tem eu e o parceiro aqui, e provavelmente, do jeito que eu tô hoje, galera, eu vou perder, né? Mas vamos lá, vamos tentar, eu, Igor, muito bom! Aí, viu, como é? Sofie, Lago, Nossa, o XF é muito bom, hein? O cara já voou pra lanche Olha, cadê o parceiro? Buchão de gás, mas sem buchão de gás, é pra fazer janta lá em casa, porque o gás lá em casa, acabou Bom, agora tem a parte do tornado, galera, ó Nossa senhora, que troço legal! Vira, vira, vira! Acelera, acelera, Jesus, acelera, acelera, nossa senhora, acelera Nossa, não cai com isso Tá aí não, mas foi show, viu? Ai, que burro, tá zero pra ele Gostei da corrida, nossa, pra fazer isso aqui, galera, vocês não tem ideia como é difícil, tá? Vou fazer essas rampas viradas, uma atrás da outra, demora muito tempo No mínimo ali, umas 4 horas, tranquilo pra ele fazer essa corrida ali Então, gostei muito Vamos lá, vamos participar da corrida do tornado E ela tá muito fantástica, lembrando que eu vou colocar o link da corrida aí, porque as corridas que eu mais gosto, eu não coloco de todas não, mas as que eu acho legal como essa aqui, eu vou colocar assim, corrida do lago, beleza? Ai, que burro, tá zero pra ele Olha que bacana, muito bem bolado, hein? Dá uma voltinha aqui Aí o pássaro ali tá na minha cola também, já tá voltando Dubinado, ele teve um erro ali Enfim, vamos lá Acelerar aqui com bastante cuidado Acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Boa, garoto Aqui você dá aquele balãozinho, isso, bonito, perfeito Show Dá aquela viradinha aqui, pra não ter muitos erro Foi, 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 foi um bombadão grandão lá Vambora, garoto, vambora, 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 vambora Vira bonitinho Hey, mano Apresentando-se, Zé Bonitinho, perigote das mulheres, Vascante Isso Gostei desse X-App, tem uma aceleração boa e uma frenagem boa também Tem duas coisas importantíssimas na corrida, né galera Ah, o pássaro sumiu, né Eu ainda não sei dar a frenagem certinha, tem gente que usa só a frenagem, né Mas, olha só, vou mudar o backflip Nossa, ainda cozinhei, hein galera Ainda caí bonito, hein Ah, não, depois dessa aqui, o Mercedes tem pelo menos 100 likes aí, galera É isso aí, terminamos, gostei muito da corrida Parabéns pra gente aí, e eu queria pedir já um favorzão a vocês aí Se inscreva no canal O camarada ali tá vendo que nem um louco, já tá pra terminar também Aí garoto, boa Agora é só fechar a corrida Já vai tomar isso É, não, 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 beleza Muito bom, parabéns aí também Ficamos aí em primeiro lugar Parabéns pra tecnologia game aí Mais uma vez ganhando a corrida Fazia tempo que a gente não ganhava, né Mas de uma pessoa também fica mais fácil, né galera Pedir um favor aí Se inscreva no canal Dê um like pra ajudar na divulgação do vídeo E fui, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau